vídeo de hoje você vai ver e o mito tropinha que mostrou a cal quando enfrentou a nós isso mesmo lá na copa tropa e o gato que revelou tropinha a multa do mito será que estão tentando contratar ele e o elizinho tropinha será que tem alguma possibilidade de sair da laude vamos falar sobre isso hoje nesse vídeo e essa é braba já o nobru que revelou o spoiler sobre o time emulation do fluxo estar por vir e o gato ficou preocupado com a saída do two nine e aí tropinha o que vocês acham sobre isso alguns jogadores demonstraram insatisfação com o emulador da nfa e o gizão que pediu desculpas ao gato e o gato respondeu e você já tá ligado né meu pivete tem que deixar o like se inscrever no canal para poder assistir o vídeo até o final beleza faz essa força aí e tamo junto você quer comprar diamantes acessa agora rei dos cois link na descrição e é isso minha tropinha hoje a gente vai se encontrar aí com chefe xl 18 horas tá bom convido você a gente vai falar sua primeira gh do corinthians god elite como foi essa transição aí como foi a queda de rendimento da equipe do corinthians mundial lbff season 4 quebra de carro eita papai link tá aí na descrição já aproveita e se inscreve e o último que respondeu trarei o lucro pra nós e ele disse essa é uma decisão que não cabe a mim elizinho não pode ficar no banco nunca mano porque vocês acham que eu tenho marcação com elizinho kkkkk ele não jogou lbr porque não estava passando bem ontem porque estava arrumando as coisas para voltar para a gh toda vez a mesma pergunta chatão e ele disse que logo logo está vindo para gh a nova influência da albanc é a atena e jogadores da tropinha de portugal tá bom a gente mostrou o vídeo a entrevista no meu canal o secundário e eles estavam sem passaporte conseguiram então tá confirmado vamos jogar o mundial e ainda falando sobre o mundial eu fiz uma análise sobre o time da evos tá bom time que foi campeão mundial pelo primeiro mundial e agora voltou para esse novo mundial agora e também já está classificado vai a saber análise carro vou fazer de todos os times nesse canal que tá aí rádio tv já aproveita e escreve nem que tá na descrição foi o que vocês acharam dessa nova habilidade tá chegando para quem joga de awm ou barret vai ser o seguinte quando alguém te deitar de awm usando essa habilidade ou barret sua vida vai acabar muito mais rápido não vai dar tempo de você ser rilado ressuscitado e outra coisa que você vai encontrar lá é a peneira da cofre top é isso mesmo você tem a chance de participar que a ganhar destaque corre que também tá tudo lá no é e possíveis três novos personagens estão por vir fica esperto e a fúria top é finalmente anunciou o time totalmente feminino inclusive já está jogando outras competições as meninas foram ao delírio uma delas foi a dei quem tava por trás disso tudo o o joker que agora saiu da rede e faz parte da fúria a fera a casa da deus tem um mapa lá para ele fazer a rotação na casa da naguará só tem a foto das guaritas só e aí e aí e o gs tropinha laudo gs organizou aí ó projeto gênesis tá bom campeonato mobile para a molecada de 12 a 15 anos maiores informações também tá lá no é e o caique por sua vez respondeu as farpas kkkkk três times cai com nós em três mapas falei no geral se a carapuça se viu bebê e eu não posso fazer nada vtnc tu horrível a rabo tropinha e o felp já foi para cima igual psicopata é dama o vector na mão dele a galera da live também já tá mandando muito balaço do outro lado que isso deus e zaniquila e na lbr a tabela ficou assim com dragões noise e suicide squad tá bom que estão liderando e quem mandou essa aqui foi o enizão ele disse sem vez pra um gato quem vocês acham que ele estava se referindo e agora esse tropa vai sair da laude olha só ele repostou tá bom a postagem de um amigo possivelmente e ele colocou em cima uma legenda né um texto duplinha problemática e aí você fica curioso e vai ver o que realmente foi postado e na frase do seu companheiro lá do seu amigo diz o seguinte te amo irmão deus te abençoe sempre caminhada nova chegando o mundo é pequeno para ti te amo tudo nosso e aí ele coloca a legenda ainda mais na frase caminhada nova chegando o mundo é pequeno para ti e então será que alguma coisa porque ele colocou a agenda ali em cima né será que foi para aposentar ou não mas toda forma sair da laude algo que é muito difícil acontecer ninguém nunca saiu da laude né então sei não o que é que vocês acham eu acho que não vai sair não tá bom e o fixa continua no time o menino da god já disse vai sim contato e então tem um perfil do flá tá bom bem interessante tá soltando as notícias somente do fly exclusivos e uma delas é o seguinte morato está muito próximo ser o novo jogador do flá o anreda está bem frio teremos time emulador de free fire e o flamengo né o flamengo também tem interesse na dupla se motiva lembrando que eu pentei interesse não é que vai contratar tá bom anúncio do free fire deve rolar durante o próximo mês e aí uma coisa interessante estar que escuta bd é pode ser tá bom corte deles do flamengo já tá até com os misteriosos aí assim e esse mesmo perfil flá gg ele fez uma entrevista tá bom com o pedro o pedro ele é diretor do flamengo da parte técnica e aí possivelmente foi aí que ele apurou todas essas informações olha aí você vai me falar que eles são jogadores de série b nunca não são irmão não são eles são jogadores de série a eles podem não estar lá mas eles vão subir o time vão colocar se for o caso entendeu então assim é simples é tangível sim a esse ponto e é tangível sim as jogadoras literalmente que estão na série a exato manhã exato o que você falou só Deus sabe rapaziada os caras da luz da hora para sempre quando eu tava lá os caras sempre foi suave os pode para caramba o que tem que ver o que é o porte agora a gente vai testar ainda rapaziada só jogando em live normalmente e o jogador ronald tropinha que postou a clipada em cima da noz aquela que a gente mostrou aí no vídeo anterior e eu sou muito já mandou a braba quando é que a sessão cinco chegando todo mundo vai ficar próximo em são paulo e aí os convites para o podcast vai rolar bonito o e o shot que disse esse emulador que vocês estão perguntando é o 4.27 família da nfa mas talvez eu não não jogue por não ter contrato até isso tropinha tá vendo ele pode sim para pipi para tem mais sem contrato né Oi e após o influenciador a postar essa foto olha só quem apareceu por lá o fac e o sim sim e já no 4x4 tropinha estás tá bom vai ter premiação caso bata as metas e aí é com vocês tá bom 20 mil pessoas 10 mil diamantes e conheça aí os novos influencers da TMT tá bom deles é o teuzinho e os grandes aí tem a Beatriz e o André tem alguma alguma rixa com alguém da longe acho que não né você falou com o Walter o Walter eu eu parei de falar para falar com o Walter agora o resto o sapo não sabe o gato de boa não tá maluco tranquilo não respeito muito ele sempre falar comigo eu falo coisas de boa os cara muito humilde tranquilo me abraçaram lá de uma forma deram suporte todo quando tava lá foi coisa do jogo que aconteceu tá ligado o Walter eu também não tinha nada contra o Walter não só fiquei bolado porque ele não foi homem de assumir a culpa dele e tipo jogou a farda do Flamengo Verne querendo tirar dele para reta tá ligado eu achei molecagem dele e isso aí cortei a amizade falou já bastante tempo pode crer poderia o que a gente já falou né poderia ter batido no peito e e se voltasse com o Walter como coach voltaria também dependendo se ele pudesse pedir desculpa falar os bagulho tá ligado igual que o homem gosta de homem chegar falar e agora vamos falar de Copa Topa olha a jogada aí do mito eles estão lá em cima é a galera aqui da nós e contra a galera da Los Grandes nesse momento eles vêm liberando muito dano aqui agora antes pelo fato de estar um ponto acima e vieram na trocação mas vai tomando bala agora o complexo a galera vem subindo vem se aproximando vem cortando a distância aqui da gelo vem se defendendo granada para cima do Jordan vem avançando foi para cima vai sendo deitado na granada Jordan já vai indo para terra do pé junto vai caindo um ali vai na trocação vamos aqui agora com Turuzinho Turuzinho tentou um já mandou para terra do pé junto vai na trocação Turuzinho já vai finalizando vem na trocação ali agora vai tomando muita bala vem tentando tomar distância vai na trocação ali ainda olha isso olha isso olha o Jordan olha o Jordan já vai sendo deitado ali nesse momento galera tá na trocação será que tá ali olha o mito olha o mito aonde tá o mito olha isso da Cruz e Jordan já na terra do pé junto o baque tá de longe tá tentando eliminar o mito foram para cima era 4x2 era 4x2 Turuzinho tá ali deitado também e vai metendo o pé o baque nesse momento vai metendo o pé o baque está ali sozinho tomou distância para dar um apoio mas a galera da Los Grandes você que é torcedor da Los Grandes ai meu Deus ai meu Deus comemora meu querido você que é torcedor da Los Grandes nos comemora logo em seguida o jota mano o mito é muito F sem acreditar o que o mito fez ali disso cebolinha e aí o mesmo mostrou a cal nos seus stories gente vai pular vai pular vai pular pôr E ele tá rachando. Meu Deus! Caralho! Ele estufa, ele estufa. Eu vou correr mais rápido que ele, velho. Não! Vai! Eita! Mas por sua vez! O Tuzinho também fez algo bem parecido. Insano. Vai imitar e levar os quatro numa pancada só. Eu acho que ele conseguia, mas como é que não pode? O famoso lança-granada. Isso, isso, isso. Tá vendo a galera descer, ó. Vem de longe, vem liberando muita bala. A galera jogou gelo, pitbull. É, não tem como não explotar, né? Não tem, não tem o que fazer. Ele vai dando bala a nenhum, o outro já vizia. Se vier um por um, ele consegue levar. Foi de Double Vector, deitou o primeiro. Deitou o primeiro ali, finalizou. Olha essa criança, Tuzinho. Levou o primeiro, foi no Tuzinho. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu, falei! Ele vai vir lá. Ele vai imitando de uma forma surpreendente aqui nessa partida, meus queridos. Dungkapa mandou dois pra terra, dupla junto e ficou o X1. Ele vai virar essa porra. Era 4x1. Virou apenas um X1 nesse momento. Vem jogando muito. Meu Deus do céu. Vem imitando. Vai ali agora o Tour. O adversário até parou. Viu o que que tá enfrentando. Tá levando aqui agora a vantagem da Cifra. O Abino do Azuzinho. Será que vai matar? Joga o gelo. Se defendeu bem. Vem jogando nova granada. Vem ali agora tomando distância. O Gilzinho que tá de duas alpes. Vem ali liberando muito dano pra cima dele. Tá ali agora. Vem no gelo. Pegou o cover da árvore. O granada. Vem se defendendo como pode. Joga o gelo. Joga o gelo bem. Tá ali agora. Agora é ele que tá com 13 de HP. A Pedrozinho. Logo em seguida ele disse. Bora. O pai é muito bom. E essas foram as duas jogadas insanas do campeonato. O Jota por sua vez até disse. Esse time da TG é muito bom. Eu tenho humildade suficiente pra reconhecer o trabalho. Isso é um fruto que só pode ser colhido com muito treino. Parabéns. Agora os caras da TG é tudo hack né Kaká. Aprendam a elogiar e reconhecer um bom desempenho. Vocês são muito retrógrados. PQP. Nunca nem vi essa palavra. Mas tudo bem. Acho que é uma coisa ruim. O Bach até comentou. Quisiquinha. Quatro tiros de baobau panela. VTNC. Parada não tá fácil. Mas vou dar a vida. Finalizou. E o Kaique. Sou muito ruim. Vou parar de farpar os outros. Virei OTR. Tô na pior fase. Mas essa dual nunca decepciona. Papo reto. E marcou o Luca. O Dantos por sua vez falou da tropa. GAMES. Da TG né. A TG rapazinha. Mano. Os caras só morrindo. Ninguém gostava deles. Os caras tava amassando. Tirou. Foi até. Eu tenho um foguzinho fazendo palco os caras. Pô gente. Que a gente já explodou a show. Os caras. E a tabela por sua vez ficou assim. Com a própria TG liderando com mais de 100 pontos de vantagem. Ô Marcos. Oi. É o seguinte. Você vai aumentar a multa do T9 agora. Multa do T9? Você vai aumentar a multa do Mito agora. Agora. Vou mandar um novo pra eles aqui. Manda agora. E fala assim. É urgente que assine. Você está extremamente correndo risco de ser comprado pela concorrência. Se o gato não quer te perder. Beleza. Beleza. Você vai botar uma multa. Quanto é a multa atual? Pode falar aqui. Tô em live aqui. Pode falar. Pala. Hoje é 200k. Nós vamos botar quanto? É 200 mil a multa? 200k. Você vai colocar 200 mil dólar. 200k. Beleza. Você vai colocar 200 mil dólar. Agora. Agora. Tô ligando o PC aqui fazendo um contrato novo já. Agora. Agora. 200 mil dólar. Fechou. Beleza. E eu liberei o Gizão. Viu? Tá liberado. Dá o negócio de liberação pra ele. Tá bom. Vou fazer aqui o destrato dele. Beleza? Obrigado, Marco. Você tava fazendo o que antes que não me atendeu? Eu não sei se o Marco te falou. Mas a gente fez um contrato novo pra tu lá, hein? Como assim? Contrato novo pra multa maior, viado. Ninguém falando não, mano. Você vai ter que assinar, mano. Aí tá. Senão vão... Vou te multar com o PCC, tá ligado? Nós temos parceria. Aí a multa é três semanas com o PCC atrás de você, tá ligado? Se você escapar, tá paga a multa. Vai querer assinar ou não vai? Dá uma pega, não sai de casa mesmo. Como é que é a pega? Vacina, sim. Tem que assinar, mano. Urgente. Sinal já era. Não, cara. E após o Gizão me atrapa soltar isso em seus stories, o gato reagiu isso ao vivo. Olha aí. É lá, quero saber o que o Gizão postou no Insta, rapaz. Vou olhar agora. Ele mandou essa mensagem, mas aí tem um negócio. Ele mandou a mensagem. Boa tarde, gato. Viu humildemente pedir desculpa por tudo. Eu sei que vacilei, mas não tava bem na cabeça. Sempre faço as coisas sem pensar. E isso é importante. Pense antes de qualquer coisa, tá? É sempre importante você ter um controle emocional. Vocês falam que tava com saudade da minha reflexão. Bota um fundo triste aí e reflita. Toda vez que você age pela emoção e pelo sentimento, você faz a coisa errada. Por quê? Porque o seu sentimento é uma reação momentânea. E muitas das vezes o nosso corpo, ele dá essas reações de sentimento porque às vezes é prático, é rápido. Mas nem sempre agir pelo sentimento é a ação inteligente, racional e a mais esperta pra fazer naquele momento. E a coisa é que eu te peço perdão de verdade. Queria muito uma terceira chance. Juro, dá tudo de mim como nunca dei pra outro time. É, nunca dei pra outro time. É, prometo, minha aula. Me bota no time esse mês pra eu provar que eu realmente mudei. Não precisa pagar nada, nem me dar PC, só me dar uma terceira chance, não sei o que, não sei o que lá, rapaziada. Por que que eu não respondi aqui? Eu não respondi porque eu não cuido do time competitivo, beleza rapaziada? Existe um rapaz dentro da Los Grandes chamado JV, em inglês, alright? Mais conhecido como Jota. E o Jota é quem manda e desmanda no time. Essa autoridade, ela era minha. E eu peguei essa autoridade e coloquei na mão de JV. E disse assim, ó JV, faça o que tu queres. E JV é o responsável por isso. Por isso eu não respondi, beleza rapaziada? Tá explicado aí. Mas o Gizão, ele tá de banco, beleza rapaziada? A gente deixou ele de banco. Mas eu vou liberar o Gizão, beleza rapaziada? Eu vou cancelar o contrato dele. Vou liberar ele pra outro time, etc e tal. E vou deixar com que ele vá. Sem ninguém pagar multa, beleza rapaziada? Ele tem uma multa aí, acho que é 25 mil reais a multa dele. Tem gente interessada, tá em negócio assim, conversando. Porque o Gizão, ele é um moleque muito talentoso. Mas eu acredito que ainda falta um pouco de maturidade pra ele. É o que se diz a respeito de trabalho. Então, essa... Final da LBFF, tropinha. Dia 28, tá bom? 17 horas. E aí, eles chegaram a Imperial. Olha aí. Já veio até com o meme pronto. Tu tá aqui, tu treina. A tua vida toda nesse emulador aqui. Você escolhe a versão do teu emulador que você quer jogar, pô. Tu testa um, tu testa outro. Até você chegar e falar, pô, esse aqui é o melhor que eu achei. Vou treinar nele. Vou treinar nele. Pô, rapaz, jogar os campeonatos. Jogar o que tiver aí. Tá ligado? Aí, os caras querem chegar, querem fazer um campeonato. E a botar todo mundo numa versão, mano. Que nem todo mundo joga, mano. Nem todo mundo joga na mesma versão. Tá ligado? Que a botar na 270, sei lá qual é a versão. Pedra. Pedra. O cara que joga na 360, tem que chegar lá. Não pode jogar 360. Tem que ficar de rebugando e arrastando o mouse aqui, ó. O lado pro outro. Não é o que... Não é o costume, pô. Foi igual no presencial, com o contador grande. Não há crente que ia ser um e foi o outro. Pô, tudo bem que o nosso quebrou? Quebrou. Eu quebrei. Pô, maneiro. Mas não é o emulador que eu me senti à vontade de jogar, mano. Aí, os caras querem botar uma versão pra todo mundo que, pô... Pedra. Horrível. Horrível. Vou jogar sim, mano. Mas... Esse emulador que é obrigatório a jogar, eu... Desanimei. Tá ligado? Se eles continuarem esse emulador aí, não sei se eu vou jogar não. Mas tá bugando muito esse emulador, velho. Do car... E o Nobru, tropinha, que soltou o spoiler sobre o time emulador do Fluxo. Novidade aí pra vocês aí, mano. Tem a CPN chegando de volta aí, né, topo? Que ela significa copa no Fluxo. Nobru, bota a música, paraíso tropical e... Braba, tá ligado? Vai ter o quê? Nova mansão do Fluxo. Time de influenciador. Isso é louco, tropa. E, mano, pra nós ter o time de emulador aí também, mano. Só depende aí de uma pessoa também, tá ligado? Tá quase fechado, tropa. E no vídeo de hoje, você vai ver... O MC Pose do Rodo. Tropa, vocês falem os nomes, mano. É impossível os caras saírem do time deles, tropa. Tá ligado? Vocês têm que tomar um choque de realidade também, família. Vê quem é possível trazer e quem é impossível, né, família? E aí, topinha, será que a linha do Fluxo agora vem? Se tem nomes aí possíveis que podem estar indo para o Fluxo. E aí, tá ligado?